Profissionais que atuam nos postos de saúde de todo o estado passaram por um treinamento para convencer as pessoas a se vacinar. A superintendente de vigilância em saúde acredita que a forma de abordar pode ajudar a reverter os baixos índices de vacinação. Hoje o usuário do SUS, aquele pai que leva o filho numa sala de vacina, se antigamente bastava falar pra ele que ele tinha que vacinar e ele ia, hoje eles são mais críticos, isso não é ruim, isso é bom. Então ele quer saber que vacina que é, que evento que dá, o que ele precisa fazer, então é o usuário pai mais crítico. Então a gente também precisa preparar as nossas equipes pra dar essa informação de forma correta, clara, objetiva, pra que realmente a gente faça esse convencimento desse que não quer vacinar. Vai ser feita também uma busca ativa no sistema do SUS para encontrar as pessoas que estejam com atraso no cartão de vacina. Pra evitar que o município tenha que pegar o seu agente e bater de porta em porta pedindo cartão, o que a gente fez? A gente pegou a base de dados de informação, que é uma base nacional, e a gente jogou no mapa já referenciado por município. Aí o gestor e a equipe de saúde, ela consegue ver dentro do município dela, aonde tem mais crianças não imunizadas, por vacina, por dose, tendo nome da criança, nome do pai, endereço e telefone. Então, esse sistema vai possibilitar ao município organizar melhor, ele já sai da unidade de saúde com a vacina e com a equipe já pronta pra vacinar, sabendo que aquela criança realmente não tá vacinada pra determinados imunobiológicos. Está previsto ainda o dia D da vacinação, que vai ser em 7 de outubro. Nesse dia, vão ser oferecidos 17 imunizantes. Além da Covid, Goiás tem baixa vacinação para tétano, difiteria, coqueluche, influenza. Por isso, a campanha é chamada de multivacinação. Vai ser usada ainda a van da vacinação e a vacinação em horários alternativos. Todas as estratégias possíveis para aumentar a cobertura vacinal no Estado. A nossa campanha de multivacinação vai acontecer aqui no Estado de Goiás, de 30 de setembro a 14 de outubro. Então, diferente de outros anos, que é uma campanha nacional no mesmo dia, o Ministério esse ano está trabalhando por regiões. Faz a capacitação e depois faz a campanha de multivacinação, que serão 15 dias.